Fala, Varquê! Tudo bem com vocês? Nossa, eu nunca vou acostumar em tirar esses óculos. Ufa, nossa, achei que meu olho ia sair pra fora, meu Deus. Como já viram no título desse vídeo e também por este traje lindo de banho, de saída de banho da piscina, sobre este look totalmente ousado. Hoje eu vou falar sobre a minha primeira experiência na natação. Não foi basicamente minha primeira experiência. Eu fiz uma aula de natação quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, mas acabei saindo, então o que vai contar é essa minha primeira experiência. Eu não sei nadar, eu não sei boiar, a densidade deste corpo aqui é super alta, e afundo muito rápido. Enfim, uma das minhas metas que eu coloquei pro ano de 2019 era aprender a nadar. Olha, estou em dezembro e ainda não aprendi a nadar, mas pelo menos estou na aula de natação. Eu acho que já vai dar pra cumprir metade do que foi proposto lá no comecinho de 2019. Olha, eu imaginei que seria muito mais fácil aprender a nadar, mas estava completamente enganado. Sei lá, achei que fosse muito mais rápido, que eu ia pegar as coisas muito mais fáceis e quem sabe até disputar uma olimpíada, a próxima olimpíada. A gente sempre imagina que a gente vai ser bom nas coisas, né? A gente pensa positivo, a gente tem essas... essas loucuras. Mas, infelizmente, no meu caso, não deu. Para continuar este vídeo, né? Já deixa aquele seu like super motivacional pra eu continuar aprendendo a nadar, lógico. Já se inscreve no canal, já continua me ajudando aqui neste YouTube. E vou tirar essa touca porque também está super difícil continuar o vídeo com esse negócio apertando a minha cabeça. Também não estou acostumado a usar essas coisas, né? Primeiro, o primeiro passo que tive dificuldade nesta natação foi com a respiração. Gente, eu demorei 30 anos, 30 anos pra aprender a respirar direito, que é... Puxar pelo nariz e soltar pela boca. Vamos lá, todo mundo junto comigo. Vamos aprender a respirar também. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Então, eu demorei 30 anos pra aprender a fazer esse exercício. Fazendo um paralelo aqui, né? Eu demorei esses 30 anos porque antes eu só respirava pela boca. Eu tinha desviado o septo e antes de fazer uma cirurgia que eu fiz um tempo atrás, uns 10 anos. Ou mais, sei lá. Perdi as contas. Eu não conseguia respirar pelo nariz, né? E soltar pela boca. Era só pela boca. Então, aí eu chego na natação, o que o professor fala? Vamos trabalhar a respiração. Puxa pela boca, solta pelo nariz. Hã? Como assim? Deu um nó na minha cabeça porque, né? Eu... Demorei a aprender pra respirar direito, agora tem que respirar diferente. Mas aprender a respirar desse jeito diferente não deve ser muito difícil, né? Tive dificuldade no primeiro dia, mas acho que nos próximos eu já vou me sair melhor. Outro ponto que eu tive dificuldade pra nadar é que eu tenho medo de água. Tenho medo de entrar em lugar fundo. Sorte a minha que a piscina não é tão funda assim. É mais rasa e... Qualquer coisa, se eu começar a afogar, é só colocar o pezinho no fundo que tá de boa. Igual aconteceu várias vezes. Mas então, o primeiro exercício o professor me entregou aqueles macarrão, né? Aqueles negócios... Que macarrão de você boiar. E falou assim, ó... Coloca na frente, coloca na frente e vai batendo os pés. Tem que fazer... Vai e volta na piscina só batendo os pés. Gente, quem que o professor acha que eu sou? Ele acha que eu sou um iniciante que não sei bater os pés na piscina e nadar só batendo os pés. Boiando, segurando o macarrão. Ah, pelo amor de Deus. Mas eu me fiz de humilde e fui fazer os exercícios. Coloquei lá, comecei a bater os pés. Eu bati os pés. Eu bati os pés. E eu bati os pés. E nada de sair do lugar. Não, na verdade, minto. Até sair do lugar. Ao invés de ir pra frente eu ia pro lado, né? Eu batendo os pés e ia pro lado. Qual que é a dificuldade? Por que que eu não ia pra frente? Eu batia, 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 batia o pé. E só nadava um metro. Batia, batia, batia. Quando eu cheguei em 10 metros de piscina eu falei assim, Senhor... Eu não sinto mais as minhas pernas. Como que eu vou fazer? Não tô conseguindo. Só sei que deu câmera nas minhas pernas. De tanto bater as pernas. Foi difícil admitir, mas eu sou uma negação pra natação. Ou pra bater os pés. E depois ele ainda teve a ousadia, a ousadia de pedir pra eu bater os pés e respirar ao mesmo tempo. Respirar daquele novo jeito. Olha... Eu não sabia se eu batia os pés. Eu não sabia se eu puxava o ar fora ou dentro da piscina. E eu descobri que não dá pra puxar o ar dentro da piscina. Lógico, né? Mas... Eu tive diversos mini afogamentos nesse meu primeiro dia. Só que aí eu fiquei pensando. Pensando com os meus botões. Na verdade, com a minha touca e com o meu óculos no dia. Como que faz pra respirar e bater os pés ao mesmo tempo? E os braços? Como que eu faço pra bater os braços também ao mesmo tempo? Impossível. Mas eu acho que um dia eu vou aprender. Mas depois de tanto lutar, batendo os pés e tentando respirar, o professor falou assim, não, vamos tentar um exercício diferente. Peguei um macarrão, envolei aqui no pescoço, abracei. Ele falou assim, ó, confia, deita na água, se deixa boiar, né? Vai trabalhando a respiração e vai batendo os pés de costas. E foi, né? Fiquei com medo no início, mas... Gente, por incrível que pareça, esse exercício eu me dei super bem. Tava lá, batendo os pés. Consegui sair do lugar, né? De costas, tava maravilhoso. Só tive uma dificuldade. Que também deixo a indagação aqui pra vocês. De costas, como que eu faço pra saber que eu tô chegando na borda da piscina? Eu, por exemplo, não soube. Toda vez que eu tava lá, tava lá nadando, batendo e tal, eu só parava quando eu fazia tudo. Quando eu batia a cabeça na borda da piscina. A minha sorte é que esse coque aqui amortecia a batida. Mas foi umas quatro batidas bem fortes na anterior. Porque, né? De costas eu tava batendo os pés freneticamente super rápido. Deveria estar mais rápido que uma tartaruga. Mas é isso, vácuo. Esse foi o primeiro dia de natação. Minha primeira experiência na natação. Talvez quando vocês estiverem vendo esse vídeo eu já tenha tido várias aulas. Talvez eu já tenha virado um peixinho, né? Mas, em resumo, eu sou uma negação pra natação, como vocês já puderam imaginar neste vídeo. Eu não sei respirar. Eu não sei bater as pernas. Eu não sei fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não tenho coordenação motora pra isso. Mas eu vou aprender a nadar. Tenha fé, eu tenho fé. Muito obrigado por assistir mais este vídeo. Como eu já disse, deixa esse like motivacional pra eu aprender a nadar e pra continuar crescendo no YouTube. Já clica em outro vídeo que tá aparecendo por aí. E até o próximo vídeo!